Te espalho enquanto o sol, se eu posso por acaso Minha brincadeira cura cheia de marcas Eu sou o cara Eu sinto de poder, a direção não parha Sem forma de enxergar, com beijos de namorada Eu sou o cara A gente se achar, o mundo derrotado Sabe o que a gente está, o mundo está Eu lembro, o campeão vai Dias sim, dias não, eu sou eu Sem o ar, que a caridade te tem de festa A cantora em cima está cheia de marcas Com as ideias, não correspondem aos fatos Eu quero não parar Eu vejo o futuro, repetir o passado Eu vejo os erros de grande novidade O tempo não pára, não pára, não pára Eu vou voltar pra comemorar Às vezes eu me sinto assim de paribá Eu vou voltar pra comemorar Eu vou voltar pra comemorar Às vezes eu fico quando eu morro nascer Ajudar a luz e a escolar, a tarde eu morrer Pois é só nos corpos, brasileiros